O que é CRM? Em poucos minutos você não apenas saberá a resposta, mas provavelmente vai usar o que aprendeu aqui para tornar o seu negócio mais eficiente e mais rentável. Porque operar o negócio tem seus desafios. Todos os dias você tem que tomar decisões que afetam seus funcionários. Se você está decidindo que tipo de café comprar para o escritório, quanto você gasta em recursos ou qual software é melhor para gerenciar suas vendas. Em Pipeline, entendemos que você usa muitos chapéus e temos certeza de que, além disso tudo, gerenciar o relacionamento com o cliente é uma das suas principais prioridades. Se você não souber o que significa CRM ou o que pode precisar dele, não se preocupe. Você não está sozinho, mas em apenas alguns minutos você não apenas vai saber exatamente o que é CRM, mas você provavelmente estará imaginando várias maneiras pelas quais o uso de um sistema de CRM vai melhorar drasticamente seus negócios e aumentar seus lucros. Então, vamos chegar a isso. O acrônimo CRM significa Gerenciamento de Relacionamento com Clientes. Mas isso é bastante geral, não é? Quero dizer, o que faz o Gerenciamento de Relacionamento com Clientes realmente significar algo para os negócios? E por que é necessário ter um sistema de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes em vigor? Vamos falar um pouco mais de CRM na sua forma mais simples. É uma maneira de gerenciar leads interessados em seus negócios e seus clientes existentes, da maneira mais eficiente possível para extrair o maior valor de compra. O objetivo do CRM é melhorar o relacionamento com os clientes por meio de retenção e aquisição. E quando você é capaz de gerenciar efetivamente os seus leads e seus clientes, você constrói uma base de clientes leais que tenham uma melhor experiência com a sua empresa. Se você é uma pequena empresa procurando um lugar para armazenar informações e acessá-las em vários dispositivos, ou você é uma empresa maior querendo gerenciar as interações com o cliente e se concentrar em melhorar a satisfação do cliente, você precisará de um software de CRM. Muitas empresas certamente tentam resolver esses problemas usando e-mails, planilhas e outros. Significa que precisam perceber que nunca é cedo para começar a usar um CRM, porque simplesmente torna tudo mais fácil. Então agora vamos olhar cinco maneiras em que você e a sua empresa podem se beneficiar usando o CRM. Número 1. Você terá uma organização de dados muito melhor. Basta importar sua lista, levar contatos e clientes ao seu CRM e começar a rastrear suas vendas e engajamento com os leads e clientes. Número 2. Você terá aprimorado a comunicação, facilitando o acompanhamento da equipe de vendas com excelentes propostas, agendando lembretes automáticos e criando um conjunto de modelo de e-mails. Número 3. Você pode compartilhar informações facilmente, fornecendo acesso de equipe aos mesmos recursos através do número seletivo de compartilhamento de dados. Número 4. Você vai pegar todos os leads. Basta criar uma web para gerar formulários e incorporá-los nas páginas de contato do site. As informações capturadas serão automaticamente enviadas ao seu CRM. E atribuídas ao vendedor apropriado, o que permite um acompanhamento rápido para você não perder vendas. E, finalmente, número 5. Você saberá seus números. Você pode agendar relatórios semanais, por e-mail, para cada um dos membros da sua equipe de vendas, para saber o quão perto eles estão de alcançar os seus objetivos mensais, metas trimestrais e anuais, de fato. Em uma pesquisa recente de usuários que têm um sistema de CRM em funcionamento, 67% disseram que usar um sistema de CRM os ajudou a melhorar o acompanhamento de oportunidades e leads, e 56% disseram que melhorou o relacionamento com o cliente porque todas as interações com o cliente são acessíveis em um só lugar. Pense no CRM como uma ferramenta necessária para gerenciar práticas de relacionamentos comerciais. Esse processo não é uma tática, é uma estratégia que ajuda você a gerenciar mais do que apenas contexto de negócios, mas também as ligações internas de relacionamentos com fornecedores de atividades e equipes de marketing. Um CRM eficaz ajuda a obter insights no desempenho de vendas da sua empresa, para que você possa ajustar suas estratégias com base em tendências, e você também poderá ajudar a sua equipe de vendas a manter as tarefas configurando algo chamado Regras de Fluxo de Trabalho Automático, que são basicamente ações automatizadas e mensagens que são acionadas por determinados eventos. Isso garante que as interações com os clientes em potencial não caiam nas brechas e poupa o tempo de repetir os mesmos passos. Você pode imaginar que certamente existem muitos benefícios na implementação de um sistema de CRM em seu negócio. Vamos dar uma olhada em alguns problemas muito comuns em que ter um CRM pode ajudá-lo a resolver. Se você está nadando em informações e não pode acompanhar, você está perdendo negócios, porque os leads estão caindo através das rachaduras. Você não tem ideia se o seu marketing está ajudando ou prejudicando o seu negócio. Você perde tempo tentando encontrar e-mails de um cliente com falta de compromissos que não segue todas as suas tarefas. Você não tem ideia se a sua empresa está crescendo ou como está crescendo. Seus clientes precisam repetir toda vez que eles ligam para a sua empresa. Cada pessoa em sua equipe de vendas tem um processo de vendas diferente. Você perdeu uma ligação quente ou lista de leads quando um funcionário saiu da empresa. Não há consistência nos e-mails e mensagens enviadas aos seus leads. Você não tem ideia se o seu Google AdWords são lucrativos, porque a maioria das vendas foi encerrada offline. Sua equipe de vendas não tem nenhuma maneira de priorizar sua lista de tarefas. Você não tem como colaborar com uma equipe. Como você pode ver, um bom CRM se presta a resolver vários problemas em todos os negócios. E agora que você é um especialista em gerenciamento de relacionamento com o cliente, como ele ajuda, porque as empresas devem usá-lo, e começou a pensar em maneiras pelas quais ele pode ajudar o seu negócio, tenho certeza de que você já tem algumas ideias surgindo nesse seu cérebro. Aqui na Zorro, temos um modelo que gostamos de usar com CRM, fechar mais negócios em menos tempo. Agora você está no caminho certo para fazer exatamente isso. Boa sorte! E se sinta livre para nos visitar no zorro.com.br Onde você pode aprender mais sobre CRM. E se inscreva no Zorro CRM gratuitamente. E se inscreva no Zorro CRM.